Estou aqui, amor Não me deixes mais ficar aqui sem ti E do sonho eu quero acordar Sem ti eu não quero ficar E apague este fogo e paixão Entrega-me o teu coração Leva-me à lua, quero ser tua Dá-me um momento que eu viva a esperar Leva-me à lua, quero ser tua Dá-me um momento que eu viva a sonhar Que eu viva a sonhar Que eu viva a sonhar Estou aqui, amor Não me deixes mais ficar sem teu calor Estou aqui, amor Eu não quero mais viver com esta dor E do sonho eu quero acordar Sem ti eu não quero ficar E apague este fogo e paixão Entrega-me o teu coração Leva-me à lua, quero ser tua Dá-me um momento que eu viva a esperar Leva-me à lua, quero ser tua Dá-me um momento que eu viva a sonhar Que eu viva a sonhar Que eu viva a sonhar E do sonho eu quero acordar Sem ti eu não quero ficar E apague este fogo e paixão Entrega-me o teu coração Leva-me à lua, quero ser tua Dá-me um momento que eu viva a esperar Leva-me à lua, quero ser tua Dá-me um momento que eu viva a sonhar Leva-me à lua, quero ser tua Dá-me um momento que eu viva a esperar Leva-me à lua, quero ser tua Dá-me um momento que eu vivo a sonhar Que eu vivo a sonhar Que eu vivo a sonhar Que eu vivo a sonhar